Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando do Michael Jackson e do Fred Astaire de como o Michael Jackson se inspirou nele e era um vídeo tanto técnico quanto emocional porque eu sou muito fã do trabalho dos dois e aí claro, a nível global, isso foi um choque pra todo mundo quando essas coisas começaram a pipocar na mídia não só quando ele morreu, mas todas as alegações que fizeram contra a pessoa dele foi tudo muito pesado e agora essas alegações voltam em um novo formato com pessoas diferentes como eu gosto de investigar tudo certinho antes de formar uma opinião eu aproveitei pra fazer esse vídeo porque talvez eu tenha uma visão diferente da coisa toda então eu te peço que se vai assistir esse vídeo assiste até o final até pra poder ver toda a argumentação e só então tirar suas próprias conclusões do que eu falei hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Living in Neverland que é o documentário que tá dando o que falar lá fora sobre os supostos abusos sexuais cometidos pelo Michael nos anos 90 e entender porque eu não consegui comprar nada do que tava sendo mostrado ali se caiu de paraquedas aqui no canal já vai se inscrevendo pra não esquecer e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento um disclaimer aqui é importante não é porque eu sou fã que eu vou passar pano pra qualquer tipo de crime a minha análise aqui vai tentar ser totalmente imparcial vendo os dois lados da história dito isso, vamos aos fatos apresentados no doc que já começam meio estranhos, infelizmente Wade Robson, que era o coreógrafo do NSYNC da Britney Spears nos anos 2000 e Jimmy Safechuck, um outro cara que desde criança colou no Michael alegam com detalhes e detalhes até bem expositivos sobre o que aconteceu com eles e com o Michael de cunho sexual em Neverland a premissa por si só já é bem perturbadora mas o que eu acho esquisito aqui é tu ter um material de 4 horas de duração pra 2 casos, sendo que os testemunhos são de familiares pra mim ficou bastante claro que eles quiseram manipular o espectador pra deixar o negócio mais emocional até porque já na metade eu tava bem transtornada com a cara de fake que é aquilo suave e toda a produção em si é muito esperta porque na parte 2 eles explicam porque que eles mentiram no julgamento que era tudo uma armação do Michael porque que eles demoraram tanto tempo pra falar, sabe? todas essas dúvidas vão sendo respondidas e são dúvidas que o público automaticamente vai ter é um trabalho bem minucioso de pesquisa e psicologia porque tu tá lidando com um viés da história e quer refutar o outro imediatamente então tu ataca todos os pontos que podem ser levantados do outro lado e aí as coisas vão ficando cada vez mais estranhas quando a gente percebe que eles dividem o mesmo advogado que eles tão lançando esse documentário no ano de aniversário da morte do Michael e aí não satisfeitos com toda essa estranheza instaurada eles ainda falam frases semelhantes e utilizam o mesmo conjunto de palavras e aí juntar isso com vários outros indícios bizarros que a gente vai comentar ao longo desse vídeo que não fazem o menor sentido no documentário fica bem difícil levar a sério o que eles tão falando mas eu queria, antes de continuar, que tu repetisse um pouquinho quem é que não pagaria milhões de dólares por um material exclusivo passado bem nessa época? ainda mais quando esse contrato é com a HBO um dos maiores canais de streaming do mundo e pelas decisões que eles tomaram na vida eles provavelmente tão precisando de grana e isso não é achismo meu tem evidências que comprovam esse fato o Wade, por exemplo, que vale menos que uma nota de 3 reais vendeu itens de colecionador que ele possuía do Michael Jackson em um leilão em 2011 porque ele precisava de dinheiro se em 2011 ele já tava mal financeiramente e não só isso, ele tava mal no casamento também parece lógico que em 2013 ele tenha ido a público dar entrevista dizendo os abusos que ele sofreu na infância por conta do Michael isso um pouco tempo depois de entrar na justiça contra ele pra ganhar mais dinheiro ele fez toda essa manobra porque ele teve dois colapsos nervosos se o casamento dele tava por um fio ele tinha prejudicado toda uma carreira que ele tinha construído desde a infância e não era uma carreira pequena porque ele era referência quando ele tava no auge o Wade Robson era um dos melhores coreógrafos daquela época longe de mim falar que abusos não aconteceram ou tentar defender o indefensável mas não eram só essas coisas estranhas que estavam me dando desconforto abdominal de assistir esse documentário e sim pela edição dele, propriamente dita como editora de vídeo eu aprendi várias técnicas pra manipular os sentimentos de quem assiste qualquer coisa filme, série, documentário, um vídeo simples no YouTube isso é elevado a décima potência quando a gente tá falando de um artista amado por muita gente misturado com um tema muito pesado como pedofilia e nesse documentário eles utilizam praticamente todas elas música sentimental enquanto tá falando uma parte mais suave pra amenizar do tipo, nossa, quando a gente tava em Neverland era um conto de fadas parecia tudo que eu tinha orado a Deus pra que acontecesse com a nossa família e cara, eles falam muito sobre Deus e reforçam as mesmas mensagens o tempo todo usando as mesmas palavras e aí depois dessas cenas cândidas e tranquilas com música emocional eles cortam com o mas aí corta pra um dos caras falando todo tipo de coisa sexual que o Michael fazia com eles e que eles mantinham relações sexuais todos os dias em todos os cômodos da Neverland praticamente esse primeiro round de exposição é feito com fotos de arquivos pessoais do Michael no quarto com pijama, deitado na cama, com ursinho de pelúcia e por aí vai e no caso específico do Jimmy, alguns vídeos dele com o Michael e aí esse segundo round de exposições é com o Wade só que a montagem disso é muito nojenta em termos de manipulação emocional porque por exemplo, quando ele tá falando sobre sexo oral e masturbação tá aparecendo a cara dele quando ele era pequeno em full screen chegou um momento que isso tava me incomodando tanto que eu tive que parar um tempo pra depois continuar porque o close tava no limite e ele tava falando muitas coisas com detalhes e aí claro, tinha duas opções ou música triste de fundo ou sem trilha sonora nenhuma porque aí eles aproveitavam esse tempo pra olhar pro chão e fazer uma cara triste ou suspirar teve uma dessas cenas que foi patética que o cara pegou uma caixinha de joias que supostamente o Michael tinha dado pra ele e ele pegou a caixinha tremendo assim e ele falou, olha aqui minha mão tremendo, ó olha aqui ó, só de lembrar minha mão tá tremendo cidadão, eu vi que a tua mão tava tremendo não precisa me falar que ela tá tremendo eu já tô vendo e vocês tão me dizendo que não tem manipulação? pra cima de mim não, eu não caio nessa outra coisa que me deixou bem pistola e eu já falei no início desse vídeo foi o tempo de duração e nessas quatro horas eles mostraram zero fatos a única coisa que poderia ser usada como evidência era uma suposta cueca ensanguentada que ele tinha jogado fora muito tempo atrás e aí a gente continua no zero mas mesmo assim, são dois caras dois o documentário do Robin Williams, por exemplo que tinha que apresentar toda uma carreira mais na vida pessoal tinha menos de duas horas ou um pouquinho mais, não me lembro mas não chegava a quatro horas nem a três esse aqui no primeiro episódio mostra uma timeline de seis anos sete no máximo vocês tão me dizendo que não era a intenção desde o início fazer duas partes pra ganhar mais dinheiro? repetindo algumas informações pontuais pro espectador se conectar emocionalmente com eles enfiando até uma senhorinha no meio que nem deve lembrar de metade das coisas? tá de sacanagem, né? o diretor disse numa entrevista que eles não tinham interesse financeiro no documentário o que acaba sendo só uma declaração dele pra mídia porque a não ser que alguém confira os estratos bancários deles o público nunca vai ficar sabendo disso eu não tô dizendo nesse vídeo que eu defendo qualquer atrocidade que o Michael tenha cometido ao longo da vida ou que os caras estejam mentindo ou ainda que a gente não precisa falar sobre abuso infantil porque a gente precisa é necessário sim falar sobre isso e acontece aos baldes no cinema e na música eu também não me surpreenderia se tivesse realmente acontecido alguma coisa porque era um cara de mais de 30 anos que dormia com crianças dentro do quarto e ninguém sabia de fato o que rolava lá dentro só as crianças eu só acho muito estranho uma sucessão de coisas dizerem o oposto do que está sendo afirmado várias pessoas que conviviam nas mesmas condições que esses garotos conviviam com o Michael disseram que nunca aconteceu nada o próprio tipo de montagem e o padrão do Wade na mídia são evidências bem concretas que distanciam esses malucos da verdade dos fatos e o auge do documentário é quando ele tenta chorar lembrando das coisas e fica só na tentativa porque assim, da irmã até ela consegue mas ele não sai nenhuma lágrima só que aí, de novo é muito fácil desmascarar essas lágrimas porque eles estavam relembrando momentos tristes da família e eles falaram pelo menos em dois momentos do documentário do suicídio do pai mas beleza vamos supor que eles estejam falando a verdade os fatos que a gente tem é que o Michael, sim tinha alguns transtornos é fato que ele foi abusado na infância pelo pai física e psicologicamente e que isso deve ter ferrado com a cabeça dele em níveis que a gente nunca vai ter conhecimento mas é fato também que as mesmas mães que agora aparecem no documentário se fazendo de ingênuas são as mesmas mães negligentes que deixaram um filho de 7 e 10 anos dormir com um cara de mais de 30 anos na mesma cama e que deixaram também a fama e o dinheiro subir a cabeça em função disso ou vocês vão me dizer agora que uma criança dormir na cama de um astro da música é normal só talvez fosse normal se tu estivesse vivendo uma vida de luxo por tabela se tu tá vivendo essa vida de compras e luxo e fama enquanto teu filho tá sendo abusado tu tem tanta culpa quanto abusador uma das mães inclusive além de deixar o filho alguns dias sozinho com o Michael Jackson chegou a abandonar a família inteira na Austrália pra se mudar pros Estados Unidos por causa da carreira do filho de 7 anos vocês tem mesmo certeza que não é questionável o que essa mulher tem a dizer? no documentário sim tem indícios que ele tinha um carinho a mais pelas crianças de que gostava de andar com uma delas de cada vez mas que também vivia rodeado de crianças na Neverland mas há também outros tantos indícios que a gente não pode ignorar de que tudo isso é uma farsa e um grande esquema que tá dando tão certo que agora as pessoas estão meio que abominando a imagem do Michael Jackson mas vamos lá, vamos pegar um fato impactante do documentário um deles no fim desse rolê todo queima alguns itens do Michael que pra quem olha no primeiro momento parecem ser legítimos tipo a jaqueta de thriller, a luva e alguns bonecos, disco de vinil e tudo mais agora eu te pergunto de novo tem certeza que ele tacaria fogo em itens colecionáveis que ele poderia vender? sabe aquele sentimento de que tá tudo muito estranho e nada encaixa completamente? pois é as pessoas esquecem que o Michael também é uma vítima de um ambiente extremamente tóxico e que consumia as pessoas até que elas sucumbissem isso é muito bem mostrado, por exemplo, no documentário da Amy Winehouse e essas atitudes desses pais negligentes somadas às atitudes da indústria só reforçaram o problema todo e a mídia também, que distribuía dinheiro adoidado em troca de tabloides sensacionalistas eu sei que é uma acusação pesadíssima e pedofilia é uma coisa muito séria mas eu particularmente não imagino que apagar a imagem de alguém que fez tanto pela cultura pop e tanto pelas causas humanitárias seja uma opção tirar discos das prateleiras remover estátuas nada disso vai apagar o legado que ele construiu ainda mais com um documentário totalmente tendencioso e não, eu também não vou parar de ouvir as músicas dele por conta desse documentário porque as pessoas mentem, elas são dissimuladas e elas vão continuar mentindo para se beneficiar assim como a gente não conheceu o Michael como ser humano e só como astro a gente não conhece a índole dessas pessoas e se rolar boicote mesmo, então tem que rolar boicote de tudo de diretores, abusadores, de atores que já fizeram alguma coisa errada todo mundo que já fez alguma coisa de errado tinha que ser varrido da história inclusive pega toda a arte do Caravaggio e joga no fogo porque ele era um assassino também e por aí vai, a gente vai começar a cavar e vai achar os podres das pessoas Michael Jackson já pagou a sentença dele em vida e depois com a morte dele e é tarde demais para ele se redimir com esses homens e isso se aconteceu alguma coisa porque filho, ele já foi se acertar com Deus há 10 anos atrás é preciso questionar tudo o que a gente vê e esse documentário está tão tendencioso que é impossível não ficar com o pé atrás pé atrás é pouco eu fiquei transtornada vendo esse circo só para te ter uma ideia se tu fosse remover toda a gordura desse documentário as imagens bonitas a música apelativa ele reduziria só para uma parte com menos de duas horas mas não, eles preferiram essa coisa tendenciosa manipulativa e repetitiva em alguns momentos e a farsa ainda tem mais força quando o Wade, em 2005 depois a favor do Michael Jackson falando tudo que agora ele fala o contrário quer dizer, tu diz x numa audiência juramentada e y num documentário? tipo, sério, tu acha que tá de boa? que o público vai aceitar? isso tem um nome bem particular que é a síndrome do holofote que a pessoa ao invés de se pintar de dourado para chamar atenção faz todo um circo envolvendo outras pessoas para ganhar o dinheiro e o argumento dele para sair desse armário do abuso é muito falho porque ele fala que até 2012 ele não sabia que era abuso só que ele passou por toda aquela audiência e ele sabia com certeza o que era abuso ou não até porque ele era adulto já e aí é aquela coisa será que ele ficou sentido quando ele era criança por não ter a atenção do ídolo? pode até ter sido esse o caso mas não significa que ele tenha enfiado o dedo em lugares impróprios da criança ou então sejamos coerentes que se ele tá falando a verdade agora ele tem que ir pra cadeia por falso testemunho até porque o outro não deu um depoimento mas ele deu uma declaração e também é juramentado e ele é mais velho que o Wade então assim as coisas não se encaixam logicamente pra quem viu o documentário eu posso estar suando repetitiva porque eles foram muito espertos em abordar todos esses pontos lá que o público já ia abordar de maneira previsível e eles aproveitam pra jogar a culpa nas mães dos meninos algo que também é previsível que o público faria eles incluem todos os elementos que podem ser rechaçados pelo outro lado explicam tudo o que aconteceu por que que aconteceu desse jeito e tudo é respondido menos as investigações do FBI é como se eles não tivessem existido nessa narrativa é por isso que esse documentário tá tão redondinho e emocional e também tão tendencioso que dá nos nervos de assistir mas enfim né o estrago já tá feito resta saber se esse boicote vai perdurar ou se vão desmascarar essa papagaiada toda o mundo das fake news tem dessas coisas né não satisfeitos em acabar com a vida querem acabar com o legado e a reputação agora eles vão sambar em cima do assunto até ele ficar desgastado o último que apareceu é que mais 11 adultos que na época eram crianças apareceram acusando ele de assédio e que iam exumar o corpo do cara aí eu te pergunto que depois de 10 anos que corpo né deve ter virado adubo essa daí também tem um cheirinho peculiar de fake news mas aí tem que esperar novos fatos e saber até onde essa história vai render eu pensei que eu sairia do documentário odiando o Michael eu terminei não convencida por eles e pistola por todas essas coisas que eu falei no vídeo eles poderiam ter feito uma coisa tão maior tão mais elaborada sobre a indústria do abuso infantil no geral mas resolveram fazer essa coisa intimista mas difícil de aceitar por causa do modo que foi feito não por causa das alegações e também pelo modo como eles agem na mídia porque eles parecem uns robôs falando as mesmas frases com as mesmas palavras que eles falaram no documentário sem uma vírgula a mais ou a menos então assim, é tudo muito estranho, sabe? mas agora a HBO que se vire com um processo de 100 milhões que eles vão levar que estão sendo movidos contra eles pelos representantes do legado do Michael Jackson e que as pessoas entendam de uma vez por todas de que pra cada história contada sempre vai existir o outro lado e aí